Desde as eleições de 2018, o termo fake news vem sendo cada vez mais usado no vocabulário político brasileiro. Mas, afinal, o que são e como combatê-las? Com o crescimento da utilização da internet, as notícias falsas se difundiram rapidamente. Elas são, muitas vezes, manchetes sensacionalistas que podem ter meias-verdades, ou seja, um trecho pode até estar correto, mas é apresentado fora de contexto. É importante saber identificar e denunciar esse tipo de conteúdo, mesmo se a mensagem tenha sido compartilhada por alguém da sua confiança. Sempre verifique alguns detalhes. Confira a fonte da notícia, leia o texto da matéria, não apenas o título, busque a mesma notícia em outros sites, leia com atenção e fique atento aos erros de ortografia, cheque se a notícia é antiga. As fake news são um risco para a democracia brasileira. Além de desinformar, elas disseminam discursos de ódio e inverdades com o propósito de prejudicar uma pessoa ou um grupo político. Fique atento e compartilhe para informar mais pessoas.